CROQUETE Eu estou aqui dentro da gabina desse poçante aqui Andando, curtindo nos eventos aí Só curtindo com os amigos, indo à paz, na humildade Com toda a galera aí do que está perdido no mundo das drogas Então a paixão por carro baixo não tem explicação É inexplicável a paixão por carro baixo Só um automotivo também é outra paixão que não se discute Então galera, meu nome é Amariudo, mais conhecido como Soneca Me escondo aqui na Lapa Então, minha paixão por seu automotivo é desde criança Desde criança eu via carro com som E sempre foi meu sonho Meu som ainda não está do jeito que eu quero Mas estou melhorando E se Deus quiser, um dia ainda vou chegar lá Para competir com gente grande mesmo, cara Meu som por enquanto ainda é baixa voltagem Mas eu quero ter uma alta voltagem bem forte mesmo Para competir valendo com gente grande mesmo E assim eu vou indo devagarzinho Montando meu som, customizando meu carro Eu já tive carro baixo, agora estou com um carro um pouco mais alto Mas quero rebaixar, socar no chão mesmo Daquele jeito que eu gosto mesmo Socado e som automotivo no tal Meu nome é Bruno Rafael, moro na fazenda Rio Grande Comecei no som automotivo há uns 10, 11 anos atrás Como hobby Comecei a passar pelas áreas de competição Onde tive uma Fiorino Comprei uma Ducato Tive outra Ducato Passei pelo caminhão E hoje a gente atua, na verdade Sou sócio de uma empresa A chamada Realtec Na área do som automotivo Que é alto-falantes Boa tarde galera Meu nome é Rafael Sou dono da SPL e Som de Car Curitiba, Xaxim Vim aqui hoje nesse mega evento Apresentar um dos meus serviços E também para competir Na categoria oito-falante E também dizer a todos que eu Estou nesse ramo desde os 13 anos Sempre curti o som automotivo Daí até que comprei uma loja para mim E hoje o trabalho do que eu gosto E do que eu vivo É paixão disso Salve, salve rapaziada Aqui na voz é o Ed Lima Proprietário da Ed Music Balada Automotiva em Contenda Minha paixão por som automotivo Vem desde criança Desde os 14 anos Por isso que eu levo essa faixa Onde eu vou Som automotivo não é crime A Ed Music apoia essa ideia Então a gente está Eu estou dentro dos meus 14 anos Da noite Desde a época do Casarão Em Curitiba E hoje eu tenho a minha Balada Automotiva Que é Ed Music Localizada em Contenda Estamos fechadão com o Desafio dos Estados Março de Jagatá Espiga Eventos Nossos parceiros Estamos junto com vocês Daí rapaziada Daí rapaziada Meu nome é Eduardo Ele é de Campo Tenente A paixão veio desde pequeno Vendo pela internet Pelas redes sociais E carro baixo Cara, carro baixo Não é só baixar e andar Carro baixo é amizade É fortalecer sempre Estamos junto com a galera Hoje curtindo o evento E muito gratificante Passar por essa entrevista E carro baixo Cara, carro baixo Hoje está dominando já Está dominando o mundo E carro baixo Hoje é tudo rapaziada Boa tarde aí galera Eu sou Jean Galvão Fernandes Tenho 20 anos Me escondo lá na capital Do Campo Tenente É um fim de mundo lá É muito pouco Carro rebaixado E lá são conhecidos Como piseira Porque nós só pega Carro documentado E daí minha paixão por rebaixado Foi desde novo Andava com os periquitos E daí lá eles rebaixavam o carro Reaprontava E aí foi subindo Minha emoção Comecei a gostar E fui indo Fui indo Que até comprei o primeiro carro E desde lá pra cá Meu pai fica louco Eu vou só rebaixando o carro Chego arrebentando a rampa Os para-choques É muita perda E pira lá do Campo Tenente É andar com o c... As casas nas lombadas Lá quem diz É andando com a bunda Quicando lá Então é Pire pra chequeira E lá daí que abriu Esse dia Garagem adesivo Campo do Tenente Paraná E lá que nós Costumiza E rebaixa carro Fazer tudo É rapaziada Primeiramente Um abraço Pra todos A minha paixão Começou desde pequeno Eu amo o carro baixo E sempre gostei Tipo pra mim Foi difícil O primeiro carro Que eu tenho É meu gol E rebaixei ele É a paixão Desde pequeno Que eu tive Essa paixão A gente não larga De jeito nenhum Quanto mais começa Mais quer rebaixar E assim que vai E eu tenho um Voyage 2015 2016 Comprei semana Retrasada Já comprei Umas rodas 17 Já coloquei Uma suspensão A rosca E até agora Não tá abaixando Tanto Mas pra frente Ainda vamos fazer Abaixar cada vez mais Eu quero mandar Um abraço Pra galera Pra quem curte Os eventos Nós vamos Tá tudo envolvido Ver o Voyageão Rebaixado Vamos estar No meio Dessa turma Hoje a gente trouxe A Saveiro Trouxemos Celta Mas a gente tem A Fiorino De outros carros Que não podem comparecer Por causa da chuva Do evento Que choveu Agora tarde E ontem A rapaziada Teve a balada Automotiva Então hoje Tá no meio De ressaca Galera meio Que não pode Comparecer Porque beberam Todas ontem E já fizeram Tocar a balada Automotiva Ontem Meu carro É um Voyage Ano 94 Azul Metálico Rebaixado Rodas Snowflux 17 E primeiramente Eu mexi Nos amortecedores Coloquei Menos 14 Na dianteira Suspensão Fixa É agregado E motor E caixa Levantado Agora Tá dois dedos Do chão Troquei Coloquei Faróis Tudo novo Xenon No i6 Faróis E é isso aí Galera Suspensão Fixa Dois dedos Do chão Motor E vamos lá Não tem Não tem crise Então Meu som Como eu falei É um Baixa voltagem Oito alto-falantes De 1100 rms Inor Um módulo 8000 É fraco Que nem eu falei Meu módulo é fraco Eu ainda quero ter um som Mais forte Muito mais forte Devagarzinho Eu vou montando E eu E o meu sonho É ter um carro Socado no chão Mesmo Com fixa Nem ar Fixa Socado no chão Sentado mesmo Encostando no chão No reto É O meu gol É um gol 2010 Eu peguei Ele era básico Fui modificando aos poucos Coloquei o banco de couro Nele E daí eu rebaixei Coloquei uma suspensão A suspensão dele É a Rosca Da Teabão Sport Suspensão muito boa Por sinal Aprovo Recomendo a suspensão dele O meu carro É um gol quadrado 89 87 Peguei ele agora Pouco tempo Não fiz nada ainda Só Baixei Eu coloquei Um zoofilmo Agora pra vir pro evento Mas por enquanto Tá só isso aí É o que tá tendo Por enquanto Red Music Ontem teve a balada automotiva Graças a Deus Foi um estouro Ontem A balada automotiva Todo sábado Uma vez por mês Eu faço balada automotiva Na Red Music É um projeto Que vem Desde meus 14 anos Tem esse projeto Tentando agradar todos Todos os tipos de públicos Trazendo todo tipo de música Variada Para o povo Mas o meu forte É o som automotivo Que é minha paixão Desde a infância Carro baixo Som automotivo Sempre foi minha paixão Hoje eu tô aqui Nesse evento Tô apresentando Um dos carros Do meu amigo Diego Uma Paraty Trackfield 2008 É Com som 4 via É Altofalante de 15 8 polegadas Corneta e Twitter Módulo e som dígito É 12 volts E tamo aqui hoje Apresentando esse Esse som Pra ver se muda um pouco O foco do pancadão E trazer um pouco Do 4 via Que é qualidade Hoje No mercado Então Na verdade Todos os meus carros Toda vida Fui eu que fiz Desde a Zero Caixaria Pintura Tudo Hoje a gente tem Uma parceria Com o Marcenaria Que é o Jonas Da Quality Box Tem o Orkut Da Audio Race Também que é grande Parceiro nosso Da Realtec E sempre A gente Tudo que a gente pode fazer Na verdade Pra apoiar os parceiros Que estão junto Com a gente na marca A gente faz Ah Quando se diz Sobre carburador Sobre alguma pane elétrica No carro E nós mexemos mesmo Não tem crise Carburador E essas partes De carro carburado É com nós mesmo É parte Parte mecânica Do meu carro É eu que vejo Tipo Tudo que precisa É eu que vejo mesmo Só coisa que eu não tenho Equipamento E Por exemplo Que eu não tenho Equipamento Daí eu tenho que levar No mecânico Daí eu levo Mas não mais Tipo coisa que eu sei Eu mesmo troco As peças do meu carro Som também O som Foi todo eu que montei Eu aprendi Que nem eu falei Quando eu comecei Quando eu comecei A gostar Do seu automotivo Comecei a aprender Como é que montava E foi indo Foi indo O meu som Fui eu que montei Não tem Nenhuma outra pessoa Fui eu que montei Meu som E tá do jeito Que Ele Tá bom Mas eu quero melhorar Não tem no nada Não tem no nada Só 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 ando só Garagem adesivos Patrocina a nós Faz todo o processo De baixar Colocar do filme Interno Tudo É isso aí Garagem adesivos Faz tudo pra nós Qual o problema galera? Bem Nosso motor Está sem força E consome Muita gasolina A pressão Está baixa Experimente chato Revitalizando Na verdade O banco Eu mandei fazer O banco dele A elétrica Eu mesmo mexo Entendo um pouco Da elétrica A suspensão Eu mesmo Instalei em casa Ela não tem muito segredo Tendo as chaves Certa Você mexe nela Não tem muito segredo A Realtec Na verdade Ela já existe Há uns 4 5 anos Ela foi fundada Pelo Samuel Derossi Que é de Guaíra Na verdade Hoje ele mora No Paraguai A média de um ano Mais ou menos Eu entrei de sócio Com ele na fábrica A fábrica era em Guaíra Mudou pra Fazenda Rio Grande Onde a gente atua hoje Com a produção E graças a Deus A gente tem uma linha Hoje bem Bem elevada Em questão de quantidade De modelos E a gente está aí hoje Pra representar a marca Hoje trabalha eu E mais uma funcionária Na loja Ele que faz a maioria Do serviço bruto Eu vou dizer realmente A verdade Só que antes De nós passar pro cliente Eu venho verificando Detalhe por detalhe Do carro Acompanho a regulagem Os acertos do carro Pra depois passar Pro meu cliente O som completo E o som O som que ele gosta O som Um som de qualidade Nós temos uma equipe Enroscados Enroscados Club Campo do Tenente Paraná E lá vai estar A foto dos nossos carros Vai estar tudo Nosso lá Quem quiser ir lá E curtir nossa página Nossos carros Vai estar lá É isso daí Enroscados Club Campo do Tenente Paraná Aí fora Ed Music Eu tenho uma equipe Que é a equipe Só Diversão Que é a minha empresa Só Diversão e Eventos Então a nossa equipe Está aqui Fechada Está comigo Todos os eventos Equipe só Diversão Que vem crescendo A cada ano Faz dois anos A equipe E se Deus quiser Nós vamos chegar 50 carros Esse final do ano Na verdade Nós não temos equipe Nós é meio solitarião Meio sozinhão Mas a paixão É a mesma É a mesma Para todos Todo mundo gosta A nossa equipe É os Enroscados Club É uma equipe É só parceria Não existe ninguém Metido Não existe ninguém Que gosta de briga Todo mundo Sempre junto Nos eventos Todo mundo unido Para mim não é uma equipe Para mim é uma família Dos Enroscados É onde a gente sai A gente esquece Dos problemas A gente Está Está se divertindo Com a galera Faz novos amigos Tudo na paz Nunca saímos Num evento Para brigar Essa é a equipe Que quero levar Para a vida inteira Sempre Enroscados Club Se Deus quiser Daqui um tempo Vamos crescer Vamos ser cada vez maior Então Nossa equipe Por enquanto Ainda é fraca É a equipe Sem noção Evolution Ela ainda está fraca Está se desenvolvendo Tipo No começo Começou mais forte Deu enfraquecido Agora a gente Está retornando Devagarzinho Mas é uma equipe Que eu gosto muito É a equipe De Mariental Aqui perto da Lapa Eu adoro muito Essa equipe É muito boa Na verdade A parte De música A gente tem Várias lojas regionais Que estão representando A gente Tocando Carros Parceiros E outras coisas Na área de competição A gente trouxe Uma carretinha De Marechal Cândido Rondon Do Marquinhos Que ela toca Na categoria 6 8 e 12 É Nós participamos De eventos De som automotivo É Competição também Vou encontro De carro rebaixado É E eu quero convidar Todo o pessoal Que gosta disso Que venha participar Mais Para poder cada vez Mais ter mais Eventos Então quem gosta E se puder Vim E está ajudando Para que cada vez Mais tenha Mais eventos No mercado Então na verdade Os eventos São automotivos Em Cunitiba Deu uma diminuída Porém Aqui hoje Ele tem um certo Apoio da prefeitura E tudo mais Assim como Santa Catarina Mato Grosso Outras regiões A gente atua Na verdade Com a fábrica Com a participação Da Realtec Tanto em eventos Quanto de venda E área comercial Em todo o Brasil Frequentamos Todos os eventos Automotivos Sempre quando o Leandro Borges Chama nós O G Leandro Borges Estamos junto com ele Onde ele manda A gente está Lá no chalé Estamos aqui na Lapa E agora na minha balada Minha balada automotiva Então Estamos em todos os eventos E eu acho que tinha que ter Mais eventos como esse Para realizar Todo final de semana Para a gente poder Ter um lugar Para nós Curtir o som Porque Som automotivo Não é crime Os eventos Que nós participamos É desafio dos estados É o SPL Que tem o MTM Medição de baixos E de som Rebaixados E é isso Participamos bastante Vários eventos Várias amizades Vários sons Automotivos Tudo Participamos Legal Estamos aí com a galera E hoje participando Mais um Marcar presença Na garagem Ah Nós vamos para tudo Qualquer lugar Curitiba Fazenda Rio Grande Na Lapa Aqui nós vem direto E tem muitos Encontros Que nós vamos aí Que até de nome É difícil de gravar Aí nos que está tendo E deu a oportunidade De nós ir Nós estamos indo Os Piri também Frequenta direto Que o Nório Pode esquecer deles Porque eles são os carão O Piri O Paulinho Gordo Empina muito Tem até tatuagem Ele fez Mostra aqui na câmera Aqui ó Os Piri Campo do Tenente Também Esse P.A. é vidrado Num grau Também Esse P.A. é louco Os eventos São alto Carro baixo É esse tipo de evento Às vezes Alguma festa A gente também vai Mas a maioria Dos eventos São esses Desafio dos Estados Carro rebaixado É esses aí Os eventos Que a gente vai Então Evento automotivo Aqui na cidade Tem um por mês Mais ou menos A gente está sempre aqui Mas pra fora A gente sempre vai São Mateus Mafra Rio Negro Tem alguns também Lá de vez em quando Rio Azul A gente sempre está lá Também quando pode E assim vai indo Os eventos Que a gente pode Estar indo A gente vai Então quero agradecer Também É difícil hoje Ter um evento Dessa proporção Curitiba mesmo Infelizmente Faz muito tempo Que não tem Agradecer o Espiga Na verdade Os organizadores Todo o pessoal Que está aqui Representando a nossa marca E tanto as outras marcas Também Que tem atuando Hoje no mercado E tomara que Como esse Tenha vários outros eventos Eu quero agradecer O Espiga O Márcio Catar Por estar fazendo Nesse maravilhoso evento Para cada Para cada lojista Hoje está aqui Apresentando o seu trabalho E dizer muito obrigado Em nome da SPL Som de Car E que venha E que venha Mais evento Mais vezes E que vocês Que estão assistindo Possam vir também Se divertir junto com nós Então rapaziada Quero agradecer A presença de cada um De vocês Nesse evento Como Agradecer a galera Que vai na minha balada Agradecer a todos vocês DJ Leandro Borges DJ Junior Soares Leo Santana Espiga eventos Márcio Jagatá Aquele abraço Precisamos de mais eventos Como esse E que venha o próximo evento Para nós estar com a Ed Music E vocês E até nós Estamos em contenda Localizado em contenda Balada Automotiva Ed Music Não esqueça esse nome Muito obrigado a todos vocês E vamos fazer mais eventos Como esse aqui É o evento que está tendo aqui Hoje é o desafio dos estados Nós estamos presentes Como sempre Não deixamos de participar De nenhum evento Para nós Fica difícil também Porque as vezes Tem uns eventos Que fica longe Mas para quem gosta Mesmo acompanha E é isso Deixo um abraço para todos Recomendo Um evento top Um evento de qualidade Em relação A segurança Aos projetos Que tem aí É tudo É top mesmo Não tenho o que falar Não tenho o que reclamar É da hora Deixo um abraço para todos E agradeço Do coração mesmo É isso aí rapaziada Também participando De mais um evento É vários modelos Vários projetinhos Top aí Carro baixo Som Tudo Vários carretinhos Compatindo aí Muito projeto Legal E analisando vários projetos Para montar no meu E é isso aí rapaziada O desafio dos estados Está cada vez mais forte Montando vários Rachos de som Compatição de rebaixados Tudo aí E é isso aí rapaziada Não dá para desistir Do sonho não Quanto mais baixo Melhor rapaziada Beleza Não deixe de comparecer O desafio dos estados Cada vez melhor Vários eventos Tudo Bem top Só chegar Cada vez melhor rapaziada Valeu Muito obrigado Sucesso Então Bora aqui no evento Na Lapa Desafio dos estados Evento top mesmo Faz Todo ano tem Cara Aqui é muito top O evento Muitos carros Muito top Cara Muito som forte Chega aí galera Vem conhecer a Lapa É muito top Aqui DJs muito bons Leandro Borges Meu amigo Leo Santana E vários outros DJs Aqui São muito bons E é isso aí Te vejo na Lapa Indo aí pessoal Então Todo o pessoal Que puder comparecer Nos eventos Sempre serão bem vindos É muito bom Pra gente poder levar Pessoal Muita gente criminaliza A parte do evento Mas muita gente Pode trazer família Aqui é um evento Que na verdade Tem estrutura Tem área de alimentação Tem tudo Então Quem puder comparecer Nos próximos eventos Será convidado Tchau galera Então galera Queria agradecer O evento de hoje Na Lapa No parque De eventos O evento Tá show de bola Sem comparação É um evento Que foi muito bem organizado O projeto de som da galera Um projeto muito bem Bem bolado Bacana mesmo Cada carro Tem um estilo diferente Cada um tem seu gosto E É assim que tem que ser Tudo a vida Crescendo na humildade E queria Parabenizar os donos Do evento também Por estar acolhendo a gente E Bem recebido Fomos bem recebidos Os carros Em segurança Direto Olhando É isso aí galera Grande abraço Até a próxima Esperamos vocês Dia 8 de setembro Próximo evento E aí galera Quem não pôde vir Nesse evento Esse evento Foi show de bola Foi muito 10 Altos carros Muito lindo Só temos que agradecer Muita coisa bonita Que nós não estamos Acostumados a ver Nós vimos nesse evento E quero falar assim galera No próximo evento Eu quero que vocês Venham me falar Pra mim Venham conversar Que assistiu esse vídeo E no próximo evento Eu quero encontrar vocês No evento Beleza Um abração Pra todos vocês O evento foi 10 E um abração Pro DJ Leandro Borges Aquele abraço Foi 10 Até as músicas Relembrou o passado Isso aí Valeu Um abração Pra todos vocês Pessoal Hoje eu vou apresentar Um produto revolucionário Tecnologicamente Que está vindo pro Brasil Agora Da indústria ucraniana Achado Os produtos achados São únicos no mundo Que revitalizam motores A partir da nanotecnologia Que une o metal E a cerâmica Formando com isso Um remendo metálico Na zona falha E reconstituindo a peça A seu estado de novo É o único produto do mundo Que revitaliza motores E junto com ele Traz um condicionador de metal Que vai fazer com que O teu veículo Ou teu equipamento Gaste menos energia Menos combustível E tenha menos manutenção A aplicação do produto Hoje será feita Num veículo automotor Do produto Shadow Atomic Metal Conditioner De 225 ml Com fator de revitalização 100 Esse produto Contém um agente 2D descorregamento de peças Um revitalizante De primeiro estágio E um condicionador de metal De alta performance Eu vou mostrar a aplicação E vocês vão poder acompanhar Aqui As partículas de metal e cerâmica Que estão sendo colocadas Dentro do motor Que vão revestir o motor Com uma malha metal cerâmica E proteger esse motor Para 100 mil quilômetros Esse é o procedimento Produto novo Estou tirando o laca Principalmente para a colocação Você vai precisar Chacoalhar o produto Para que essas partículas De metal e cerâmica Se dissolvam Se não dissolver Também não tem problema Porque o motor Ela vai ser empurrada Dentro do motor E vai acabar se dissolvendo Então o primeiro procedimento É você chacoalhar o produto Chacoalhou o produto Abre a tampa do motor Do onde vai o óleo do motor Vou colocar bem devagar Para vocês verem Aqui as As partículas de metal e cerâmica Que vão revestir o motor E agora pessoal Temos que ligar o motor Por 5 minutos Essa aplicação Recupera as superfícies das peças E compensa o desgaste corrente Alinha e aumenta a compressão Dos cilindros Aumenta a pressão Do sistema de óleo Cria um sistema ativo De proteção de peças Contra sobrecargas Melhora as propriedades Lubrificantes do óleo Reduz e muito O consumo de combustível Reduz o nível de barulho E da vibração Aumenta a potência do motor Aumenta a vida útil do motor E garante a proteção do motor Sem desgaste Por 100 mil quilômetros Para aplicar o produto Basta chacoalhar a garrafinha Entre 1 e 2 minutos E colocá-la junto ao óleo do motor Após ligar o veículo Iniciará o processo De revitalização E condicionamento do motor Produção Programa Crazy Shake Apoio Sideraço Supermercado do Aço 35 anos de experiência no mercado Aço especiais para máquinas Moldes Matrizes Autopeças Implementos agrícolas Equipamentos industriais E mecânicos Atende qualquer quantidade Cortados e sob medida Ligue e confira 3264-3068 Stay Clean Higienização Higienização de veículos Estofados Bancos Assoalho Porta-malas Confira nosso site StayClean.com.br StayClean.com.br Locação de estúdios CromaKey Funo Infinito CromaKey.com.br Cansado dos condicionadores de metais tradicionais? Achado acaba de trazer para o Brasil O condicionador atômico de metal Fator de revitalização 5.5 Com nanotecnologia de metal e cerâmica Este produto Compensa o desgaste E a fricção entre as peças Reduz as perdas por atrito Aumentando o potencial E a capacidade de aceleração Cria um sistema ativo de proteção das peças Contra as cargas e superaquecimento Melhora as propriedades lubrificantes do óleo Reduz o consumo de combustível Prolonga a vida útil do motor O fator de revitalização Coloca achado como melhor opção Para quem gosta de preservar E melhorar a performance do motor Preço promocional de lançamento R$ 115 Peça já o seu Pelo Watts Direto da filial da fábrica no Brasil 41-99252-7311 Pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum